Tem um chãozinho show aqui também, ó. Dá pra entrar aqui, ó. Aí eu quebro aqui, quer ver? Já cai, eu tiro. Não, vou cair aqui em cima aqui, quer ver, ó. Eita porra. Sabia que não. Toma, trouxa. Ele jogou uma C4 aqui, que merda. Mano, eu sempre... Eu sempre dou uma defesa que cai aqui assim, eu vim aqui pra cima. Não vouzão. Não sabia que isso não é, mano. Esse cara nem sabe onde é que eu tô, mano. Ai, tava carregando, bosta. Tem um tweet aí em cima, viu, do objetivo. Não sei como ela... Tem alguém aqui no brinquedo aqui. Caralho, meu Deus do céu, corre. Olha o bicho vindo, rapaz. Toma, cuzão. Esse que falta é blitz, né? Eu ouvi... Eu ouvi alguma coisa de escudo aqui. É, o blitz. Achei, o blitz. Achei ele, ó. Ele tá embaixo? Tá aqui comigo, ele. Tá aqui comigo, ele. Tá no meu vestido. Peraí, bô. Tá aí, ó. Toma, cuzão. Toma, cuzão. Te bag aqui, ó. Te bag, cuzão. Chupa, otário. Nossa, peguei um cara lindo aqui, mano. Opa, peguei... Nossa, velho. Isso aqui foi cagada, sério. Nem mirei. Juro por Deus que foi a maior cagada da minha vida. Sempre. Veado. Me deixou na merda. Nossa, é a frost, é a frost. É a frost. Que isso, hein? O blitz blitou aí agora. Oh, my. Que isso, hein? Que sufoco, mano. Que inteligente, mano. Olha isso. Todo mundo na B, na A. Não tem ninguém. Surpresa que não tem ninguém na A? Calma aí, eu vou passar aqui. Não, ninguém, ninguém. Ninguém na A. Cadê A? Olha, só eu tô dronando. A A tá aqui, ó. Protege aí, protege aí, protege aí, protege aí. Protege, gente, protege. Protege, protege, protege. Vai, vai. Eu tô olhando aqui. Já ganhamos, já ganhamos. Pronto, eu vou sair do drone. Já ganhamos. Tá da frente chata. Fica aí, mata, mata. Oi. Oi. Eu vou sair do drone, tá? Tá, tá, pode ir. Eu tô de boa aqui. Tá. Eu tô aqui na puta que pariu ainda. Tenta ganhar uma skill aí. Ó, tem um tachanque. Os caras são muito... São muito boas. Após saiu, após saiu, após saiu. Matei, matei. Matei, matei. A boa saiu. Boa. Ah, me derrubou, me derrubou. Corre, 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 me derrubou. Corre. Corre, corre, corre. Vem aqui pra dentro, ele tá desativando. Boa, PH, boa. Calma. Boa, PH, é isso aí. Boa, muito boa. Ah, moleque. Eu tava atrás. Minha munição tinha acabado. Eu esqueço... Eu esqueço essa porra de pegar pistolinha, maluco. Eu sou desesperado na hora que eu tô de metranca. Ah, achei. Corre, já tamo metendo bala ali. Derrubei a Valkyrie, derrubei a Valkyrie. Eu acertei. Vamos matar. Eu conto um guerreiro todo. Opa. Caralho, maluco. Eu levei dois aqui na borrada. Na borrada da bunda. Tem quantos? Tem dois, né? Eles eram de recruta, esses merda. Caraca, maluco. Mas que porra é essa aqui? Um cara bugadão aqui, viado. Caralho, que merda é essa? Capeta ruim. Morre, diabo. Não tem como eu ir. Tem um... Tem um Zé Ruelo aqui comigo. É, tem. Eu já sabia de marcar ele. Caralho, levei um cara aqui por baixo aqui. É, derrubou os ativadores. Ó, ele tá em cima, Pedrinho. Eu ia ter que parar aí. Uhul, ganhamos. Uhul. Muito bom. Matou, graças a Deus. Putz, que foi... Foi mal a gente ter uma frouxa aqui. Ai, cara. Ela quase me matou. O lado é aqui, ó. Aqui nesse corredor aí de trás. Tem um filho da mãe aqui. Ah. Mano, foi mal esse escândalo. Foi mal o escândalo. Eu realmente... Não tive outra... Caraca, que desespero. Os caras estavam me esperando. Que eu peguei o cara de boa, maluco. Gente, como é que é desgraçada. Deixando na mente, eu odeio a frouxa. Ah, me deixou na merda. Putz, que filho da puta. Na moral. Nossa, tô cansado desse jogo. Eu tô muito estressado. Eu gritei muito. Porque a gente realmente caiu muito nervoso. Desculpa. Sério mesmo. Não. Ah, eu vou chorar. Eu odeio esse jogo. Isso vai me dar uma merda. Eu odeio esse jogo. Toma, trouxa. Babaca. Otário. Tá subindo outro. Vem, vem, vem. Vem, monstro. Ah, tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Junto comigo, vem. Calma aí, calma aí. Eu tô indo em mim. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que você vai pegar ele. Ele tá na escada. Pode vir, pode vir. Ele tá concentrado em mim. Ele tá na escada. Mas calma aí. Vem na cama, vem na cama. Porra. Puta, que pariu. Eu tava com três de sangue. Não dava. Toma, trouxa. Boa. Babaca. Otário. Chupa. Adoro. Tô nervoso. Meu Deus do céu, velho. Igor, eu tô marcando, ó. Vê se tu pega essa janela aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, vou pegar alguém aqui. Caralho. Nossa, peguei no susto, mas tá bom. Tão entrando, tão entrando, tão entrando. Aham. Entraram. Nossa, eu peguei muito no susto o cara aqui, mãe. Pegaram refém, pegaram refém, pegaram refém. Os inimigos nos protegeram. Pegaram refém. Pois nem é nenhum dos dois, tá? Os dois ainda tão ali fora. Vem cá, protege refém pra mim aqui. Não, não conserta não, porque foi eles que machucaram. Então não tem... Foi eu, foi eu. Ah, já era. Foi eu que matei ele, por isso que o cara saiu correndo. Caralho. Antes de cair tem que matar alguém, né? Aí. Vai, lindeza. Porra. Boa, boa. Olha o desespero da lindeza. Tá, 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 tá. Bora, eu vou no desesperado. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema.